Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, agora na versão de PC, pra mostrar pra vocês, mano, o que, meu, vocês já estão vendo, né? O traje do Altair, alá! Aquele assassino Carmelion, né? De Assassin's Creed Unity, será? Caras, fizeram um mod que praticamente muda, né? A cor de todas as armaduras, de todos os trajes do jogo pra preto, cara! E é óbvio que eu iria tá dando uma fuçada, né? Ia poder ir testar também aqui, pra mostrar pra vocês como é que isso ficaria, mano! E ó, na moral de cara, ficou muito louco! Não só o traje do Altair, mas como o do Galoglack, do Wésio, da Divinlândia, todos, cara! Todos! Do Mentor, do Magister, você consegue deixar todo mundo full black, cara! E, obviamente, por já termos uma versão, assim, do próprio Altair, eu achei que seria muito interessante a gente tá trazendo a versão dele, né? Toda preta, caras! Olha isso! Ficou bem parecido com o traje do Carmelion, né? Deixa eu mudar um pouquinho a câmera Vou colocar... A nossa câmera, ela tá... Deixa eu ver... Cadê, 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 cadê? Cara, esse bank tá desligado, mano! Será que... Bom, tudo bem! Olha só, mais de perto, né? Cara, eu achei demais esse mod! Eu achei muito legal! E quem dera, se a Ubisoft trouxesse uma versão assim também! Pô, não custa nada, né? Eu acho que seria bem louco, mano, ó! E, assim, eu só decidi por mudar... Eu só optei, né? Por mudar o traje em si! Mas dá pra mudar também os acessórios, tá? A ponto de que tudo isso que você tá vendo marrom também fica preto! Mas aí eu acho que fica sem graça, saca? Eu acho que é assim, do jeito que tá assim, ó! Fica muito legal! Já tá muito bonito, manja! Deixa eu tirar aqui, ó! Que é por isso que a câmera tá próxima! Aí! Olha só! Eu vou deixar o link na descrição, pessoal! Pra quem quiser poder... Também testar, né? Quem quiser testar também, tá jogando aí na versão de PC É muito baba! O passo a passo tá tudo ali no site! O site tá em inglês, mas é só você clicar com o botão direito do mouse no navegador É... Traduzir pra português Fica bem facinho de entender o que que tá rolando, né? Vamos pra algum lugar, mano? Vamos pra algum lugar fazer alguma coisa? Põe o manto aí Nossa! Tá muito louco! Vamos pra algum lugar? Vamos ver aqui Ó, aqui tem alguma coisa, ó! Uma abadia! Vamos lá! Monstro, né? Muito monstro! Ah, mano! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Vou ter que tirar uma foto disso, cara! Caramba, mano! Pera aí, o sol ele tá pra... Caraca, cadê você, sol? Cara, que louco, mano! Pera aí... Pera aí... Não, né, voa não... Mano, que foda! Essa! Assim! Bem legal, né? Beleza! Onde que tá? Tá pra lá, ó! Só dá uma olhada onde que tá ali! Pra cá, pra cá... Galera, não reparem no FPS, não, tá? Eu tive que colocar a 30 Porque... Meu PC não tá... Dos melhores, não! Jogar um veneninho aqui... Vem! Pega o veneno aí, rapaz! Pensa no Altair brabo! Pensa no Altair brabo, moleque! Vambora! Muito brabo! Muito brabo! Pena que esses mods só dá no PC, né, cara? Imagina que louco se a gente conseguisse passar com o save desse jeito pro console! Mano, eu ia ficar louco pra caramba! Ubi, ajuda nós! Manda um traje do Altair pra todo mundo, por favor! Preto! Preto! Não, cara! Faz isso, não! Tô jogando muito Black Flag, tá ligado? Aí acabo... Beleza! Aí acabo... Confundindo os comandos, cara! Ó, tá vendo? Eu confundo tudo... Tô confundindo tudo esse comando! Receba! Todo mundo... Marcando, né, meu? Todo mundo dando sopa! Foi! Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Receba um veneninho aí, irmão! Cara, olha a lambança, mano! O veneno é muito da hora! E aí com o miasma, ó! Matou o maluco, o veneno pega em todo mundo! Olha a lambança que fica o lugar! Um detalhe, galera, que eu até queria comentar com vocês... Vocês já repararam que quando o Eivor tá vestindo, né, o traje do Altair... Não importa a cor, né? O traje do Altair em si... Aí o Ubisoft até mudou a animação... Olha só! Ele corre igual o Altair mesmo, mano! Vocês repararam isso? Vem cá, cara! Vem cá, cara! Olha o veneno, comendo solto na galera, ó! Mano, olha, eu não consigo enxergar nada, mano! Essa habilidade, o miasma, é muito bom por conta disso, meu! Receba! E se eu não me engano, pessoal, não é só a questão do... Da corrida, não! Ele não só corre igual o Altair, mas depois vocês voltem o vídeo aí na hora que eu dou o salto de fé. Ele também dá o salto de fé igual o Altair. Dêem uma olhada! Eu não tinha reparado isso, eu tinha reparado só a questão da corrida, mas o meu amigo Gilson comentou que muda também as outras animações. Ó, pode ver, essa corrida aqui, ó, não é a corrida do Eivor. Essa corrida é a corrida do Altair. Massa demais, né? Bom, galera, é isso! Só queria mostrar mesmo pra vocês como que fica legal, mano, esse traje do Altair, todo preto em Assassin's Creed Valhalla. E espero que vocês tenham curtido também. Quem quiser fazer igual, tá jogando no PC, link tá na descrição, beleza? Não se esqueçam de seguir o livro nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também no Instagram, pra participar dos sorteios, tá? Que existem lá e conhecer os bastidores. Link também na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa! Boa! Vai berada? Dracais?